Quero aumentar a produção do leite materno. Existe algum alimento, um chá, um medicamento que ajuda na produção do leite materno? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz em ter você aqui comigo. E hoje eu vim falar pra você sobre a produção do leite materno. Se existe um medicamento, um chá, uma comidinha, alguma coisa que faça aumentar a produção do leite. Primeiro, eu preciso te contar que o que faz acontecer a produção do leite é a prolactina, que é um hormônio que é criado, gerado pela hipófise lá do cérebro. Só que além dele, a gente também precisa de um outro hormônio, que é o hormônio do amorocitocina, pra ejetar esse leite do peito. Então a gente precisa dessa combinação para ter produção e ejeção. Se não ejeta, não tem por que produzir. Se não produz, não tem o que ejetar. Então eles têm que estar ali combinandinho. E como que a gente faz pra que a gente consiga produzir corretamente a prolactina e também a ocitocina pra essa combinação acontecer? Tem algum remédio que ajude? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Descansar e amamentar. Mônica, mas a canjica também ajuda, não ajuda? Se você sentiu que aquela canjica foi feita com amor, é uma comidinha conforto, ajuda. Porque na verdade é o seu bem-estar quem vai dizer se o seu corpo vai produzir ou não. Por isso que mulheres quando estão estressadas, cansadas, nervosas, ansiosas, por exemplo, fim da licença maternidade, é comum muitas mulheres terem uma diminuição drástica na produção do leite. Por quê? Porque ela tá ansiosa, ela tá nervosa e esses hormônios todos acabam fazendo com que a prolactina não seja produzida corretamente e a ocitocina não ajude nessa ejeção. E aí acontece essa bagunça. Então, um alimento que te traz conforto é importante. Hidratação é importantíssima, porque a maior parte do leite é água. Se não tem água, já desidratou você, não tem como ter leite. Mas se você não descansa, se você não tá bem, se você não tá feliz, se você não tá com conexão com o seu bebê, você também não tem nem ocitocina. Olha só que equação complicada. Então qual que é o segredo pra uma boa produção de leite? Primeiro é, o bebezinho colocou a boca aqui no seio, olha só que interessante. Ele coloca a boquinha aqui no seio e esse contato pele a pele já começa a fazer a produção do ocitocina acontecer em você e no seu bebê. Que é o hormônio do amor, do bem-estar, que é a equação química mais perfeita que existe entre filho e mãe e entre casais, inclusive casais que dormem nus, por exemplo, quando o pele a pele produzem mais ocitocina. Olha que hormônio gostoso esse. E quando ele coloca aqui e ele começa a estimular a mama, começa a ejetar o leite. Quando começa a ejetar o leite, o seu corpo já entende que tem que produzir mais. Aí começa prolactina produzindo, certo? E ocitocina ejetando. Você precisa dessa equação acontecendo. Se o bebê não tá com uma pega adequada, não tá tendo uma ejeção boa de leite, por mais que você tenha o hormônio, precisa do estímulo, da pega adequada, o teu corpo tá entendendo que ele tá produzindo o que precisa, o que tá saindo. Então a gente precisa que o bebê esteja mamando adequadamente pra que o seu corpo entenda que ele tem que produzir mais. Cerca de 80% do leite que o seu bebê mama é produzido durante a amamentação no estoque que tá aqui. É claro que vai ter um estoquezinho pra aquele comecinho, né? Que às vezes quando o bebê chorar a gente já começa a ejetar. Ou seja, a ocitocina depois já tá tão acostumada nesse processo que o bebê não precisa nem pegar no peito pra começar a ejetar. Já ejeta com o choro do bebê, por horário da mamada, já começa a fazer ejeção. Nosso corpo aprende. Mas pra esse comecinho de produção de leite, que é quando a gente tá mais insegura, a gente precisa do bebê estimulando. E é por isso que a gente tem a hora de ouro. Assim que o bebê nasce, já coloca ele pra mamar no peito da mãe, na primeira hora de vida. Por isso que chama hora de ouro, é muito rica essa hora. Porque esse contato do bebezinho e a descida da placenta, então assim, o bebê nasceu, saiu a placenta, já começa a mandar mensagem pra produção da prolactina. O bebezinho pegou o peito, já começa a ocitocina a trabalhar com a ejeção daquele colostro que tava no seu peito. E aí já começam os dois a funcionar. A descida verdadeira do leite vai acontecer cerca de 24, 48 horas depois do parto. Porque o nosso corpo tá aprendendo. Mas você já fez o estímulo ali, naquela primeira mamada, naquela primeira hora de vida. E se o bebê já tá mamando, né, o colostro, que é um leite riquíssimo, em baixa quantidade. Quando o bebê nasce, o estômago dele tem o tamanho de uma cereja. É pequenininho desse jeito. No final de um mês de vida, o tamanho de um ovo. Olha como cresce. Só que pra crescer, a gente tem que estimular. O bebê vai querer mamar muito, principalmente nos primeiros dias, que como o estômago é muito pequenininho e o leite é de fácil digestão, ele sente fome rápido. Por isso que os intervalos de mamada são curtos. E ele pode passar muito tempo ali mamando, não só pela fome, pela sede, mas pelo contato, pelo vínculo, por estar no corpo que ele tá familiarizado, que é tudo que ele conhece. Tudo que o seu bebê conhece é você, seu corpo, seu cheiro, seu coração. Você é o mundo do seu bebê. Imagina você ser tirada desse mundo, ser colocada num lugar que você não entende nada, o que fala, nada. Tudo é estranho. Você quer voltar pro seu mundinho, não quer sentir de novo conforto? E isso ele encontra no seu colo, na sua voz, na sua respiração, na sua batida de coração, no seu cheiro, no seu leite. Por isso que ele quer tanto ficar ali em contato com você. Então é natural, bebezinhos, quererem colo o dia todo. Querem estar com você o dia todo. Dormirem mamando. Por sinal, fiz um vídeo recente falando sobre esses indutores do dormir, do sono, que tem gente que condena bebê dormir no peito. Eu não condeno. Ele tá extremamente relaxado, no lugar que ele mais ama, alimentado, satisfeito. Quando você come uma feijoada, você não quer deitar no sofá e dormir? Ele tomou leite, que pra ele é muito mais gostoso que uma feijoada. E ele tá num lugar que é muito mais gostoso que o sofá, que é o seu colo, com a temperatura ideal. Então, eu vou deixar aqui pra você, esse vídeo, tá? Que fala sobre todos esses indutores, né? Tudo que traz sono pro bebê. Vou deixar esse vídeo pra você. Mas é importante você entender que, se o bebê tem uma pega adequada, que tá fazendo a injeção desse leite, a prolactina tá sendo produzida, tá? Produzindo leite pra continuar sendo ajetado, é importante. Mas nada adianta se você não estiver bem, porque esses hormônios não serão produzidos adequadamente pra poder produzir o leite. Então, o bem-estar da mãe importa. O descanso da mãe importa. Por isso que eu falo, você não precisa de pessoas pra cuidar do bebê. Você precisa de pessoas pra cuidar de você. Pra diminuírem a sua carga. Nenhuma rede de apoio vai ser para o seu bebê. Vai ser para você. Se você tiver uma babá, é pra ela cuidar ali do bebê, para você ter as suas necessidades supridas também. Então, se uma pessoa fica com o seu bebê pra você dormir, ou pra você tomar um banho, ou pra você poder comer tranquila, essa pessoa tá cuidando, não do bebê, tá cuidando de você. Você precisa estar bem para cuidar bem do seu bebê. É isso que é importante, é isso que as pessoas precisam entender. Por isso que eu falo, não visite o recém-nascido, visite a mãe. Veja as necessidades dessa mãe. Muitas vezes, essa mãe não quer nem que você chegue perto do bebê, mas pra ela vai ser muito importante ter a tua companhia, ou que você leve pra ela um pãozinho quentinho, pra ela poder comer com margarina, com manteiga, com o que ela gostar. Então, tudo isso importa. Não faça dietas restritivas também durante esse período, porque você precisa estar bem nutrida para produzir leite pro seu bebê, que vai levar nutrientes pra ele. Não é que vai faltar para o seu bebê se você não tiver uma nutrição adequada. Vai tirar do seu organismo, ou seja, você vai adoecer para nutrir o seu bebê. Então, esqueça todos os mitos que fala sobre comidas que geram cólica no bebê. Não existe qualquer evidência científica, apesar de ter muita pesquisa sobre. O que a gente percebe é que são bebês que se comportam diferentes. Isso se ele não tiver nenhuma alergia, tá? Bebês com alergias alimentares, a realidade é outra. Então, se o bebê tá apresentando muito desinteria, ou com constipação, refluxo, muito choro, aí a gente tem que avaliar pra ver se tem alguma outra coisa. Mas tá tudo certinho? Então, alimente-se bem, hidrate-se bem, e isso não entra na conta do refrigerante, tá? Então, além do refrigerante, além do suco, continua tomando uma boa quantidade de água, geralmente mais água do que você precisaria na gravidez. 3 a 4 litros no mínimo por dia, dependendo da demanda também do seu bebê. Então, tenha água perto, se cuide, descanse sempre que possível, explique pras pessoas, mandando esse vídeo, a necessidade de uma mãe descansada para que ela possa alimentar o seu bebê. Alimentar é o básico. Só que ela precisa estar descansada pra tudo isso. E o sucesso da amamentação, mamãe, não depende só de você, tá bom? Isso é muito importante. Então, se você não conseguir amamentar, não encara isso como um fracasso, de jeito nenhum. Porque existem bebês que não vão conseguir ter a pega adequada. Mesmo depois de avaliar o freno lingual, fez o laser na linguinha, ajustou, pega, pode ser que o bebê não consiga. Precisam dos dois ali, tá em sintonia, e pode ser que ele tenha essa dificuldade. Aí você vai culpar o seu bebê? Não, a gente não vai culpar, a gente vai proteger, não é? Então se proteja também, porque seu bebê faria isso por você, viu? Ele sabe o quanto você se dedica. E como eu falo, amamentar com fórmula dá muito mais trabalho. Você tem que preparar, tem que esquentar. Não é fácil. O do peito está sempre pronto, a gente só precisa se alimentar direitinho, né? Tá bebendo o líquido direitinho e ter o tempo disponível. Mas para fazer fórmula também é difícil. Então não se cobre nesse sentido. Mas, se você está com problema com produção de leite, pode ter, tá? Tem um medicamentinho que eles colocam no nariz da mamãe, na maternidade, para ajudar a descida do leite. Exatamente essa citocina, tá? Para poder ajudar na injeção do leite, para poder estimular a prolactina a ser produzida lá na hipófise. Então eu falei, essa equação tem que estar em conjunto. Não é uma coisa sozinha. Mas todas elas dependem do seu bem-estar. De você estar bem, de você estar feliz, de você estar tranquila, de você estar descansada, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Desses dias. Então se cuida, que assim você conseguirá ficar bem para cuidar do seu bebê. Tá combinado? Me conta se você sabia de tudo isso. Não esquece de hidratar bem. Comida de verdade, tá? Salgadinho, bolacha, essas coisas, eu não conto não. Comida de verdade, comida saudável, tudo isso para te nutrir e não ficar doente, perder nutrientes para o seu bebê. Pelo contrário, você tem que ganhar nutrientes e também fornecer ao seu bebê e não perder, tá? Já disse isso, eu vou repetir. A gente sabe que você morreria pelo seu filho, mas eu quero que você viva por ele. E viver por ele também significa a gente ter escolhas mais sábias para esse momento, não só para ser exemplo, mas para estar aqui nesse mundão por muitos e muitos anos ao lado dos nossos filhotes. Beijo enorme no seu coração, uma boa amamentação para você e eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece do meu curtir. e aí